Olá, salve, salve, começando mais uma semana e mais uma Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. No programa de hoje, dia 23 de abril, dia do livro, dia de São Jorge, dia de algum, temos literatura com lançamento do livro Tem um Coração que Faz Barulho de Água, da jornalista e escritora Cris Lisboa. Também falamos sobre artes cênicas, com a Companhia Rústica, que comemora seus 14 anos de atividades e também sobre o espetáculo Bobo, que está em cartaz do Teatro de Arena. E começamos com a música Dudu Siqueira Lima, de violões, que abre a série Concertos Virtuose, que acontece amanhã no Teatro São Pedro. Então, por favor, música. Legenda Adriana Zanotto 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 Lá no complexo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto